Os pilotos estão da hora, né, mano? Uns craques. Como é que era? Aquele Jungle? O Jungle! Pisona! Antônio Pisona! Pisona é que apotou de Jaguar com o presidente da Jaguar. A melhor de tudo. O presidente da Jaguar dentro do carro, velho. Ele fez isso? Ele fez isso, irmão. Ele, ó, o carro é muito bom. Então na brita saiu rodando assim. Com o presidente da Jaguar dentro do carro. Perdeu a vaga. Ah, não sei, não lembro, cara. Óbvio que o cara fez, bicho. Ele fez isso? Falando isso, o Dudu tá ali, ó. Ó o Dudu aí. O Dudu chegou, boa. O Dudu baça! O Dudu é gente boa demais, cara. É sério que o Antônio Pisona fez isso? Você tem que ver. É maravilhoso. Mas ele tava com presidinho. É. Você vai se matar de rir. Ele foi o quê? Testar um carro novo? Não, não, não. Tá dirigindo. Treino em Barcelona. Os caras treinando de Fórmula 1. Teste em Barcelona, tá? Não sei o que lá. Intervalo. Hora do almoço. A gente falou assim, a hora do almoço a gente vai fazer, levar uns clientes. Os convidados, né? Os convidados pra andar e tal. Então você sai, vai sair, sei lá, três vezes com um Jaguar de rua e tal, não sei o que. Eu saio aí mesmo. Lá o Fórmula 1 freia no 100 pra entrar. E ele saiu com três negros no carro. Não sei se era o presidente. Era um negro fodido da Jaguar, cara. Não sei o quê, né? Fodido. No carro, ele, um do lado e um atrás. E ele saiu e ele esqueceu que ele tava num carro de rua. Ele foi frear no mesmo lugar. Ele freava a Fórmula 1. Passou batido, né, irmão? Mas passou o que passou. Catou a britona e saiu capotando. Mano, e o pior é que o carro não deve ter nem o Santo Antônio. Nada, carro de rua. Ele bateria e capotou ainda. Capotou. Então, o carro não tem nem a proteção pra capotar. Não, ele parou, acho que de ponta cabeça. Vocês tão bem os caras assim? Mas tem câmera dentro? Tem. Pô, quero ver isso. Ele é um puta lixo. Obviamente já passou a ser odiado na equipe ali. O cara foi genial. Ele capotou com o Presidente, cara. E pra você botar o Enzo Ferrari no carro e capotar com o velho Enzo quando era vivo. Puta que parola. Pô, puta desgraça.